Aqui no Brasil, mais de 100 mil produtores rurais de 400 municípios mineiros tiveram algum tipo de prejuízo por causa das chuvas das últimas semanas. Mais de 300 cidades ainda estão em situação de emergência. Apesar de a chuva ter dado uma trégua, o solo continua cedendo, provocando trincas e rachaduras no asfalto. Há seis pontos de interdição nas estradas, dois na BR-381, três na BR-262 e um ponto na MG-050, na cidade de Itaúna. Nas zonas rurais, os problemas são ainda maiores. A plantação de milho do Seu Mauro, em Esmeraldas, região metropolitana de Belo Horizonte, foi literalmente por água abaixo. O rio Paraupeba, que passa a um quilômetro da propriedade, subiu cerca de sete metros e meio, cobrindo toda a plantação de milho. A água derrubou algumas paredes da casa do caseiro. O rio subiu tanto que cobriu até o telhado deste moinho, um prejuízo aproximado de 100 mil reais. Os 35 hectares de plantação só tinham ficado debaixo d'água em 1997. Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a produção de feijão foi a mais afetada no estado, com prejuízo de quase metade da plantação. Nós temos elaborado laudos técnicos para esses produtores, para que eles comprovem essa perda, se houver perda no futuro, para que ele tenha o seu proagro. E também a questão de projetos técnicos para recuperar a infraestrutura que foi danificada em algumas propriedades. Em todo o estado, mais de 6.600 pessoas ficaram desabrigadas. 25 morreram. Técnicos do Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens estiveram na propriedade do Seu Mauro e relataram a preocupação com a água do rio Paralpeba, que cobriu a região e pode estar contaminada por causa do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Quando tem uma enchente como essa, o fundo é revolvido e esse material sai do rio e extravasa para as residências, para os pastos, para a região próxima. Era só areia, não deixava mais nada, não ficavam as barras igual fica hoje e esse mau cheiro.